Olha como existiu uma incompetência jurídica nesse caso. Existiu. Por quê? Porque o uso campeão é uma das melhores estratégias para defender alguém. Tem uma súmula que é a 237 do Supremo, 237. O que diz essa súmula? Do Supremo, hein? O uso campeão poderá ser arguído em matéria de defesa. Então, na hora que chegou, bateu na sua porta uma citação de reintegração de posse, reivindicatório, missão da posse, com essa posse maravilhosa que você tem, cumprindo todos os requisitos, o advogado e a advogada que é da área teria feito o quê? Uma distribuição de um uso campeão para usar esse uso campeão em matéria de defesa, para legar esse uso campeão em defesa, em defesa da ação processória, petitória. Ou seja, a chance de você ter ganhado essa ação, da ação de reintegração de posse ter sido improcedente, era muito grande. O contrato, assinatura. Olha só. E você vê como que é, né? Se tivesse feito o uso campeão, não precisava nem ter feito um negócio desse no contrato. Por quê? Porque o uso campeão provava a posse. O uso campeão prova a posse em ações processórias, prova a posse em ação de embargo de terceiro, ele pode ser utilizado em matéria de defesa, tem assunto aí para isso. Ou seja, foi uma orientação equivocada a gente não ter feito o uso campeão. Com certeza foi equivocado.